A gente vai continuar acompanhando e já vamos direto para saber dos preços do milho. Davi da Luz, preços do milho em Chicago no Brasil, oferecimento da Risa Sementes no ar. Com sementes de qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. O milho em Chicago, todos os vencimentos estão no verde, em alta, portanto, março 6,85,75, 200 de alta, o maio 6,83, o julho 6,69,50, o setembro 6,08 por bushel. Os preços estão em leves altas no milho em Chicago. Aqui no Brasil, na B3, também todas estão levemente em alta. Base Campinas, março R$ 89,20 por saca, maio R$ 89,80, julho R$ 86,95 e setembro R$ 86,81. Vlamir Brandalize. Olha, João, está na onda, né? A onda do dia, a onda de alta, meio o efeito cascata em todas as commodities positivas, né? E o milho seguindo essa onda, né? E o frio automaticamente puxa a demanda, né? Aumenta a demanda de erração, a energia mais cara, principalmente puxada pelo petróleo, ajuda o etanol do milho. Então, é um momento positivo. Mas aí no milho também fica o alerta. Na quinta-feira vai chover sobre o milho da Argentina. E depois vem sobre o milho do sul do Brasil. Então, essa condição de seca, aparentemente, pode perder forças aí nos próximos dias. E aí seria o fator aí que pode limitar grande pressão. Mas a boa notícia é que esse frio extremo vai entrar forte também ali na Ucrânia, pegar lavouras do leste europeu, na Europa, nos Estados Unidos. O pessoal estava se preparando para começar a se movimentar nos campos aí, João. O pessoal acreditava que na segunda quinzena de fevereiro já ia poder estar mexendo no solo. Mas com esse inverno de rachá agora e temperatura de 10 a 30 graus negativos, solo do hemisfério norte todo congelado, João. Isso é bom para nós. Amanhã a gente vai analisar a pergunta do Reinaldo Torres. Quer saber por que as diferenças nos vencimentos na B3, maio e março. Mas a gente vai extrair isso tudo amanhã, porque hoje eu estou correndo aqui, porque tenho que fazer uma entrevista muito importante ao vivo com o Aldo Rebelo já já. Blamir Brandalize, por enquanto ficamos assim. Amanhã tem a história da onça também. Você esteve no Santuário das Onças. Nós vamos falar da história das onças. Mostramos uma onça ontem dizendo que era o de Ibiratã. Ledo e Ivo Engano. Ela é do Mato Grosso do Sul, onde você já teve. E a gente mostra amanhã. Certo, Davi? É isso aí, João. E só para fechar, você não pediu as cotações do milho. O milho a nível de Balcão Gaúcho está variando de 81 a 83. Até 84 tem chance de pagar o Balcão Gaúcho. O Balcão Catarina Paranaense Paulista Triângulo Mineiro variando de 73 a 80. Mercado e Balcão Calmo aí no milho, porque está chegando a colheita. Está tendo uma pressãozinha de oferta. E amanhã, João, só para convidar o pessoal aí, você vai estar sábado lá em Caldas Novas. Amanhã eu vou estar no plantão técnico em Tangará, Santa Catarina, falando com os produtores. Vamos contar a história para eles lá. Amanhã às 13h30, depois do Tempo Dinheiro, lá em Tangará, Santa Catarina. Vamos fazer o programa lá do meio de Santa Catarina, falando como é que estão as lavouras catarinenses. Saímos do Mato Grosso semana passada e agora vamos a Santa Catarina ver como é que está a sábado. E amanhã, João.